A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. O PDT de Tapes confirmou na noite desta terça-feira, 2 de agosto, a nomenclatura dos candidatos Silvio Raffaele e Sérgio Marocco na disputa à Prefeitura de Tapes nas eleições 2016. Segundo integrantes do partido, o nome dos candidatos foi escolhido por aclamação. A convenção foi realizada na Câmara de Vereadores de Tapes. A informação havia sido adiantada pela Lagoa TV ainda na manhã de terça-feira, quando nossas fontes informaram a possibilidade que foi confirmada. Legenda Adriana Zanotto